E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online, olha só moleque, mistérios no GTA Online, bom fiz questão aqui de entrar no Playstation 4 que não tem mod, não é destravado, não existe sequer um mod para os consoles, a não ser que da antiga geração, para tentar juntamente com vocês uma explicação para um novo mistério, seria um easter egg, seria um mistério, seria um bug, o que é isso? E uma coisa que eu queria que vocês deixassem nos comentários, se você já aconteceu isso com vocês. Bom, eu estou aqui no meu escritório e seguinte, eu vou levar vocês lá no ponto, na localização e aqui eu vou pegar um, um ele, deixa eu ver aqui, mano, eu acho que aqui, sai com o veículo, né? Beleza, traz para nós aí, bicho doido, ó, que lindeza de ouro, 5 milhões, 5 milhões eu paguei, e eu vou indo aqui, galera, e a gente vai conversando, o negócio é o seguinte, como vocês viram aí, ó, estou no Playstation 4, ó, Playstation 4, certo? Na minha conta aqui no Playstation 4, e existe um ponto aqui, em Los Santos, mais ou menos aqui, eu estou numa sessão de amigo fechada, aqui, ó, tomar cuidado, senão o helicóptero vai cair, ó, que acontece algo curioso, mano, algo curioso, por isso que, se já aconteceu com vocês, porque GTA, sim, galera, é muito difícil você encontrar coisas novas, porque o jogo já está aí há quase 4 anos, vai fazer em setembro 4 anos de existência, né? desde a sua, do lançamento no Playstation 3, no Xbox 360, e é bem difícil hoje encontrar coisas assim, né? Até alguns easter eggs foram colocados na nova geração, que não tinha na antiga, e recentemente foi descoberto aí, né, numa screenshot, um easter egg do, da queda, da, da, da nave alienígena, né? Então, possa ser que ainda coisas estranhas possam ser descobertas, que a Rockstar tenha colocado, ela pode colocar muito bem, ou não. Bom, galera, chegamos aqui no ponto, ó, se você quiser ver depois, marca bem essa parte aqui de cima, mais ou menos aqui, ó, nessa ponta, você vem em direção aonde está essa marcação, e detalhe, você precisa estar baixo, tá? Você não pode estar muito alto, você tem que estar voando baixo, depois a gente vai tentar com o barco, até mesmo o APC, que é aquele veículo anfíbio lá. Galera, sem querer, eu marquei a localização errada, ó, é esse ponto aí, ó, onde eu marquei agora, beleza? Eu acabei passando, cara, um pouquinho do ponto, então, fica ligado aí que é um pouquinho mais pra trás. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu passei no ponto, você vê que, se você não for no ponto certo, não acontece nada. Tem que ir no ponto certinho, galera. Ó, vai chegar ali no roxinho, que é a marcação que a gente teve que voltar, moleque. Por enquanto, nada, nada. Vamos ver, ó, tamo chegando, tamo chegando ali. Caraca, eu passei muito, muito mesmo, parece que não, esse helicóptero é muito rápido, velho. Dá nem pra você perceber, vai. Oh! What? Caraca, o moleque até carrega! Que coisa absurda, mano! O que será isso, galera? Subimos! E é, e você é teletransportado pra esse ponto aí, ó, que vocês estão vendo. Caraca, mano! Kilo Crazy! Olha lá, ó, marcação. Então, marca bem aquele ponto lá, ó, que é ali onde você vai sumir, mano. Some o que, o veículo que você tá, some na hora, cara. Que loucura! É, moleque, mistérios. Bom, dessa vez, vamos tentar ir por baixo. É, e agora, eu não tava com a marcação correta na primeira vez que eu fui com o helicóptero. Dessa vez, eu vou... vai ficar a marcação correta. Nossa, ficou uma chuva aqui estranha, né? Então, beleza. Eu vou pedir aqui um APC, e a gente vai com ele pra ver o que acontece, pra ver se vai sumir. Mano, eu não sei se você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Se você nunca ouviu falar, pesquisa um pouquinho sobre ele. Eu acho que ele fica... Mano, fica entre ali... Aquela região ali, próxima do México, ali... Não sei, fica... América Central ali, se eu não me engano. Posso tá falando besteira, mas desculpa. Mas eu acho que fica por ali. Aquelas ilhas malucas ali. E dizem que os aviões e os barcos que passam nesse local, eles somem. Né, muitas teorias foram levantadas sobre isso. Que ali era a porta do inferno. Mano, pesquisa se você nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Eu não vou entrar em detalhes pra não falar besteira aqui. Mas será que seria um easter egg, galera? Uma referência ao Triângulo das Bermudas? Porque o helicóptero sumiu. E eu vim aparecer aqui, ó. Nem apareceu que o meu veículo foi rebocado ou coisa parecida. Então tá. É... Eu vou chamar aqui o APC, que já era pra ter chamado, né? Bom, já chegou ele aqui. Vamos entrar na água. Será que ele vai sumir também, mano? Aí a dúvida é o seguinte. Será que eu vou perder esses veículos? Ah lá. Tão me entrando. Tá morrendo. Até agora nada. Nossa, afundou. Caraca, moleque. Galera, eu não sei se... Acho que na gravação não tá piscando não, mas... Cara, você não tem noção do que eu tô fazendo aqui. Eu tirei o PS4 da mesa e ele tá instalado na TV. Eu tô todo torto aqui, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos descer aqui. É um pouquinho longe, né? Engraçado que quando eu fui com o helicóptero, não sumiu. A marcação não sumiu. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Olha lá. Mano, o que que tem ali, galera? O que que tem ali, cara? Perdemos também o APC. Não apareceu que o veículo foi destruído. Vou procurar aqui. Galera, olha só. Ele tá aqui na minha garagem. Cara, que troço absurdo. O que será que tem ali, galera? E só ali que acontece isso. Se estiver em outro lugar, você souber. Comenta aí nos comentários. Mas... É muito estranho isso, cara. Muito estranho. Bom, dessa vez eu vou de barco e por último a gente vai nadando pra ver se a gente vai sumir e aparecer nesse ponto. Cara, o que que tem ali? Galera, vai ficar pra um próximo vídeo pra gente analisar. Provavelmente eu vou ter que analisar isso no APC porque a gente pode descer... A não ser que eu compre um submarino, né? Pra ver que o submarino... O que tem ali, cara? O que tem ali? Provavelmente não vai dar... Não sei. Chegou o nosso barquito. Nossa lancha de rico. Bora lá. Vamos ver de barco. Caraca, moleque. Que loucura. Não dá pra entender esse jogo, mano. Na moral. Ó, o pontinho tá ali. Engraçado que não some. A gente chega lá, mas não some o ponto. Galera, se ficar um pouquinho a minha voz meio longe... Como eu falei, eu tô meio torto aqui, mano. Pra gravar esse vídeo. Vai deixando o seu like, compartilhando, que é nóis. Tamo junto. Olha lá o... O APC tá lá, cara. Agora que eu fui ver... Onde ele tá? Caraca. Deve fazer referência ao Triângulo das Bermudas, sim, mano. Olha lá. Pera aí, deixa eu ver se eu tô vindo certo. Ah, sumi. Caraca, moleque. Galera, olha só que coisa... Coisa maluca, mano. O barco ficou aqui embaixo. E o APC ficou aqui, ó. E a gente sumiu. Eu vou nadando agora pra gente finalizar o vídeo. Né? Caraca, que coisa maluca. Olha, tem uns jet skis aqui, ó. Bom, até a parte ali, eu vou de jet ski. Porque vai demorar demais nadando, né? Cara, será que esse jet ski tem alguma coisa a ver, cara? Nossa, mano. Faz sentido, hein? Faz sentido. Então, galera. Comenta aí o que você acha que é. Renato, isso aí é bug. Não sei, mano. Não sei, cara. Tá acontecendo umas coisas estranhas no GTA. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer. Pra que a gente vai... Eita! Falta o tubarão pegar a gente aí, mano. Tá acontecendo muita coisa estranha nesse jogo, mano. Bom, como eu falei, pra gente analisar bem... Vai ser só em outro vídeo. Pra saber o que tem ali. O que pode ter ali. Rapaz, é meio longinho nadando, hein. Mas eu não queria chegar nem próximo de barco. Porque pode ser que... Que aconteça essa parada. Olha, e o barco tá ali, ó. Aparecendo no mapa que tá ali. E é só nesse ponto, cara. Isso que é interessante. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, cara? O que tem aqui, mano? Que raios que tem aqui, mano? Ó, passamos do barco. Isso aí. Galera, então esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que eu analise no PC. Porque lá... A gente vai analisar com mais calma. No offline. Deixa o seu comentário. Clique em gostei. E isso aqui é interessante, mano. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo. Mais um mistério. Fique à vontade pra comentar aí o que você acha. Vai lá no Discord. Fala de nada até isso. Aquilo que eu já vi. Isso aí faz muito tempo. Não sei. Então... Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E... Fui!